Hoje, a Constituição Federal de 1988 completa 35 anos. Conhecida como Constituição Cidadã, ela garantiu direitos fundamentais em diversas áreas. Confira! Reconheceu a saúde como direito social, possibilitando a criação do Sistema Único de Saúde. O direito do consumidor passou a ser garantido como direito individual e coletivo. A educação foi colocada como dever do Estado e ampliada à educação rural, enfatizados esforços para incluir crianças com deficiência e a população indígena. Foi garantido ao brasileiro o pleno acesso à cultura. A Constituição dedicou um capítulo ao meio ambiente, passando a exigir avaliação de impacto ambiental, abrindo caminho para as novas redes. E aí, curtiu?